Olá seja bem-vindo seja bem-vindo ao meu canal já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos faça sua inscrição e clica no Sininho para você não perder nenhum vídeo assim que ele estiver no ar hoje a gente vai dar seguimento ao nosso especial sobre as principais carreiras que o curso de Direito te proporciona na primeira parte deste vídeo eu falei sobre aquelas carreiras tipicamente jurídicas então você pode aí clicar no link que eu vou colocar aqui embaixo sobre a parte 1 deste vídeo e nessa parte 2 eu vou falar sobre carreiras que você não precisa necessariamente ter um curso de Direito para poder ingressar mas que ter essa formação te dá uma base bacana te impulsiona e te ajuda a ingressar então mais uma vez eu reforço que essas carreiras das quais eu vou falar agora não é obrigatório você ter um curso de Direito algumas são de nível médio outras exigem qualquer formação superior mas certamente se você tiver um curso de Direito você vai estar na frente aí de outras pessoas interessadas na carreira tem que falar isso né porque senão algum hater já comenta aqui embaixo Ah mas para ser bancário não precisa de curso de Direito Ah mas qualquer curso adianta então tem que explicar tudo muito explicadinho porque nesse tempo aí de internet de mídias sociais qualquer coisa é chamarisco para hater concorda comigo se você concorda deixa um comentário aqui embaixo então vamos lá gente a primeira carreira que eu vou falar é sobre as carreiras de bancos e aí serve tanto para bancos públicos né para os quais você tem que prestar concurso para poder ingressar quanto para bancos privados o curso de Direito ele te abre muitas chances em termos de possibilidade seja porque ele te dá a base de vários conteúdos que você vai precisar para os concursos aí dos bancos públicos né exemplo de Caixa Banco do Brasil ou seja porque você pode no caso dos bancos privados ingressar em algum programa de de treinir né tentar conseguir um estágio e tentar construir uma carreira de executivo nesses bancos é claro que o curso de administração de empresas né gestão pública contabilidade ele também oferece possibilidades mas o curso de Direito ele é um curso aí que dá uma base bem bacana para quem quer trabalhar em banco público e privado inclusive tem pessoas que formaram comigo né que construíram uma carreira que hoje são gerentes de banco né e se identificaram muito com esse ambiente formal estão muito bem situados então se você estuda Direito você se você se identifica né com essa carreira você pode pensar em construir uma trajetória em bancos a segunda possibilidade de carreira para quem forma em Direito são as carreiras da segurança pública a maior parte dos cargos hoje né Polícia Civil Polícia Militar dentre outros né Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal a gente sabe que muitas dessas carreiras hoje em dia elas exigem qualquer formação superior e é claro que apesar da carreira exigir qualquer formação superior e eu tenho que ter alunos ex-alunos ex-alunas de diferentes carreiras que hoje ocupam cargos públicos na segurança pública a gente sabe que o curso de Direito ele te oferece maiores chances de passar um concurso desse por conta da base de conhecimento que você vai adquirir fora que dentro da dessas próprias instituições existem outros concursos melhores né para você alçar aí cargos melhores posições maiores que tendo curso de Direito também aumentam as suas chances então além de bancos né públicos e privados concursos da área da segurança pública existe um leque muito grande de possibilidade para estudantes né para a perdão para graduados e para graduadas em Direito mas não para por aí não o graduado a graduada em Direito ele pode também fazer carreira no departamento de recursos humanos de empresas privadas então a gente sabe que essas empresas privadas né de médio porte de grande porte algumas até de pequeno porte mas bem estruturadas tem um departamento de recursos humanos que cuida da folha de pagamento né que cuida das férias do 13º que aí muitas vezes organiza né as ações de recrutamento seleção e é claro que trabalha nesse departamento de recursos humanos principalmente profissionais de psicologia e da área de administração mas eles também contratam profissionais aí formados em Direito não necessariamente advogados mas para poderem trabalhar no departamento de recursos humanos e é bom que você saiba aí né domine as rotinas de departamento de pessoal que você saiba fazer cálculos né simples aí relacionados a rotinas trabalhistas mas também uma possibilidade de trabalho tem ex-alunas que hoje ocupam aí cargos no departamento de recursos humanos de empresas privadas contratadas devido ao curso de Direito e depois pode fazer né uma MBA especialização em gestão de pessoas se for da sua vontade mas tem mais uma quarta possibilidade é você trabalhar aí é prestar concurso para analistas de qualquer formação superior então muitos concursos exigem é oferta né vagas para analista por exemplo analista administradora analista cientista da computação né analista cientista social analista advogado mas existem aqueles concursos que oferecem vagas para analista analista de qualquer formação superior e aí naturalmente você tem um curso de Direito tendo feito uma boa graduação você vai ter uma base maior né para poder dominar aí os conteúdos que são exigidos nessa prova lembrando mais uma vez que essas carreiras você não precisa ter o curso de Direito para poder ingressar na grande maioria das vezes são carreiras de nível médio ou de qualquer formação superior mas que ter o curso de Direito te ajuda muito potencializa muito as suas chances e se você gostou deste vídeo quer ver mais conteúdos de Direito por aqui comenta aqui embaixo um grande abraço e até mais e aí